E olha só, Campo Grande recebeu neste fim de semana um evento super especial, o Dojo Yamaha, que trouxe um pouco da cultura japonesa, com destaque nas ofertas e adrenalina de uma moto da Yamaha. Aqui em Campo Grande, a desmota autorizada da Yamaha na capital, está em cinco endereços, marcou presença com muitas ofertas. Quem vê essa calma ao dobrar os origamis, nem imagina que estamos em um evento de motos. O Dojo Yamaha marcou presença em Campo Grande. Nós somos a terceira região do Brasil a receber esse evento, onde aqui os clientes Yamaha, os apaixonados também pela marca, recebem todo esse evento, toda a linha da Yamaha, desde o início, desde as motos, a primeira linha da Yamaha, até o último lançamento, que é a T7, um evento de cultura, de experiência. Em um shopping da capital, o Dojo contou com estandes, inclusive a oficina de pinturas e origamis japonesas. Nós estamos com uma oficina de origami agora, né? Para as crianças, os mais simples, que são os animais. Alguns modulares a gente também está fazendo, que são esses aqui, ó. Que são várias pecinhas iguais, que encaixadas, formam um formato mais complexo. Aí nós estamos fazendo shuriken também, e esse modelo de mandala, em especial, que dá para a gente ir abrindo e transformar ele em um donut. Além disso, a Yamaha, que também marca presença no mundo dos games, também estava realizando um campeonato virtual, valendo, é claro, uma super moto. Daqui sai dois classificados, né? Assim como das outras etapas. Juntando oito classificados, que concorrerão ao R15 ABS, que é essa moto maravilhosa que está aqui. Essa é a primeira vez que a Yamaha traz um evento como este para a região centro-oeste. O evento que a Desmoto participa, traz várias oportunidades e também entretenimento e cultura japonesa. E, é claro, muitas ofertas para o campo grandense. Ofertas essa que a Desmoto preparou especialmente para o público da capital. Nós temos motos à pronta entrega, voltado realmente para o nosso cliente, do uso do dia a dia, com os melhores preços. E o Dojo está aqui para isso, para influenciar também nessa questão de desconto, na parte de emplacamento. E, querendo ou não, isso aqui faz parte para você criar um vínculo também com o nosso cliente. Está aí, então, o nosso repórter Matheus Mundim acompanhou, então, esse lançamento, né? Dojo Yamaha, um evento da Desmoto Yamaha aqui em Campo Grande, que reuniu, então, diversão e descontos para os apaixonados por duas rodas. Vocês viram, né, pessoal? Muita oferta, então, especial. Hoje nós trouxemos também essa Factor aqui no estúdio, então, do Cidade Alerta, da TVNS Record. E ela é completíssima, né? Não só ela, como também outras motos da Yamaha. Vocês sabem do que eu estou falando. Quem gosta de moto, gosta bastante de Yamaha, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.